Eu quero todo mundo perto de mim. Vocês estão me dando é para o bebê? É para o bebê? Espera aí, meu filho. Quero todo mundo aqui perto de mim. Eu vou tocar uma sequência agora, que é assim. É o supra-sumo da ruedeira. Quem ainda não está embriagado, tem que ficar embriagado depois desse bloco. E aí, enquanto eu estou cantando esse bloco, eu vou trazer a minha bebida ali para beber aqui junto com vocês. Agora tem que chegar perto. Vem, ei, tu do cabelo azul. Vem. É, tu também, acompanhante dele. O senhor também que está de braço cruzado. Vem também. É, você. Vocês dois, casal, casal. Vem. Vocês aí, dando uma de doido, que não estão me ouvindo. Estão ouvindo, venha. Você, mulher, vem assim, bora. O dia azul também. Cadê o dia azul? O dia azul. De cócoras. É, você com o copo verde, venha também. Essas meninas já estão aqui desde o começo. Essas meninas também podem chegar perto, todo mundo. Eu vou pegar minha bebida aqui, vou vir aqui dividir com vocês. Agora, quem não estiver aqui... Ei, vem também. É, ele também, perigosíssimo. Só disse que é meu fã, é meu fã, é meu fã. É meu fã e não está aqui perto de mim. Vem todo mundo para perto de mim. Eu vou pegar minha bebida, vou voltar para cá, vou cantar umas ruedeiras e eu não aceito menos do que embriaguez. Porque o meu prefeito fez essa festa aqui, foi para todo mundo se divertir. Segura, segura, não sai que eu vou só pegar a bebida e volto. Solta o som, meu maestro, vai. Solta o som, meu maestro, vai. Vem o momento, vasco e eslova com a galera. Eu vou molhar a bunda porque eu não sou de açúcar. Eslova, bubô! Que fecha os olhos, tira a roupa, solta a boca. Tenho o mel que acalma o meu desviste, Maribel, você está nesse buraco. E me leva até o céu surreal. É bom demais ver aqui toda vez. Eu quero ouvir vocês. Eu quero ouvir vocês. Canta aí! Que a gente... Você tem alguém que acha normal? Que a gente... Peraí, deixa eu botar na boca dela, vai. Meu amigo, na boca da menina, caceta. O meu desejo é me burrar. Vem, vem. Por você eu me burrar. Minha erupição. Passou um assado, bateu bem forte. O meu fulminante balançou meu coração. Na boca dela, vai. Eu tô ficando sem noção. Parei na sua. Te quero toda pra mim. Seu olhar. O meu cariz vai me pegar bem de jeito. Estava orando no lado esquerdo do pé. Um cara que pegaram aqui, olha. E eu não quero nem até mais longe, Ninho. Que tem neguinho, não, mas me eslouca, mas me eslouca. Que tá fechada a porta do meu coração. Passo de tudo só pra imaginação. Eu paro pra ver. Tente entender. Eu quero você. Alô, para vir a cana. E por você eu bebo o mar. Atravesso o polo norte de Chantino, entro descalço no vulcão. Minha erupição. Faço um assado e ganho o seu coração. Eu me mando mesmo, porque eu não sou de açúcar. Essa aqui é a raiz. Fala, meu Deus. Tão brigando. Briga não, mulher. Vem dançar, mulher. Chega. Essa é a menina de vermelho. Para de briga. Gustavo é tão de sonho quando ela apareceu. Meus olhos que fascinam logo estremeceram. Os meus amigos falam que eu sou demais. E é somente ela que me satisfa. Até Gustavo Lima veio pra festa. Gustavo Lima veio gostei. E é somente ela que se satisfa. E é somente ela. E você só colheu o que você plantou. Um da molhada nós temos. Por isso é que eles falam que eu sou sonhador. Quem é raiz vai cantar. Quem jogou isso aqui? Quem jogou? Mulher, não faça isso, não. Eu tô ouvindo o que você tá falando. Não precisa jogar, não. Tá bom? Tu sabe, não existe. Tu sabe, não existe. Sou cabra da peste. Apesar de goler as patatas da terra. Com essa galera eu vou até pra guerra. Ganta pra mim, ganta pra mim, vai! É amor, aqui meu filho, é quem chega. Ai, é amor... Cadê a minha amiga que não bebeu? É amor... Olha só você Depois de me perder Veja só você Essa é de bananinha, essa é que é boa. Você não quis me ouvir Você nem quis saber Desfez o meu amor Que pena Que pena Que pena Hoje é você que nasceu Pera aí, amigo Hoje sou eu que nasceu O meu coração Já tem um novo amor Você pode fazer Só quem sabe vai cantar Vai cantar, vai cantar Você jogou fora É aí É aí Os sonhos Isso não se...